Mais uma live vivendo do mercado, muito boa tarde, já chegando o meio-dia, boa tarde a todos que estão chegando, boa tarde a galera que já está no chat, hoje dia 7 de abril, terça-feira, mais uma live comigo vivendo do mercado. Eu quero falar hoje como a gente monta um portfólio de investimentos e como a gente pode utilizar táticas que nos permitem nos proteger, proteger o nosso patrimônio em situações como a que está acontecendo agora, uma situação de forte correção do mercado, uma situação onde o mercado vem descendo de maneira intensa, muita gente se preocupou com isso, muita gente investiu tudo que tinha num momento que o mercado estava lá no alto, lógico que é muito difícil a gente prever eventos que são eventos como essa situação do coronavírus que muitas pessoas chamam de cisne negro e eu quero falar um pouco disso, como é que eu faço o que eu chamo de efeito cascata do meu dinheiro, como é que eu saio do dinheiro que eu tiro do meu trabalho, que é o day trade, por acaso o meu trabalho também está na bolsa de valores, que é o day trade, como isso sai para preencher reserva de emergência, como é que eu lido com reserva de emergência e como eu formo um portfólio de capital, um portfólio de investimentos e eu quero falar de um portfólio que é um portfólio que melhor funciona, é o mais simples de fazer, exige menos trabalho, você consegue ter bons resultados e uma boa proteção, tá? O que é importante é a gente falar de proteção e para isso eu vou primeiro me apresentar rapidamente, sou o Edu Garuf, sou trader profissional, o meu trabalho é operar a bolsa de valores diariamente, trabalho com isso, sou trader há mais de cinco anos, venho desenvolvendo minha trajetória, hoje trabalho exclusivamente com o mercado financeiro, sou trader full time, líder da comunidade que chama-se SST, ou esquadrão, criei, aliás, ano passado, um EAD, que é um treinamento online gratuito, totalmente gratuito, para pegar as pessoas e dar esse fundamento fundamento e passar para as pessoas todo o fundamento que a gente precisa ter de bolsa de valores e de investimentos, não é só bolsa que eu falo no The Norte, o EAD chama-se The Norte, não é só bolsa que eu falo, eu falo de investimentos, renda fixa, finanças pessoais, como que a gente trata as nossas finanças pessoais da maneira correta, de uma maneira para a gente crescer o patrimônio e ter realmente a renda passiva que todo mundo almeja, todo mundo deseja e todo mundo quer construir. Então hoje eu vou, como nas últimas lives, trazer a tela, vou colocar uma lousa, um quadro branco e a gente vai junto desenhar esse conceito, desde o momento aonde a gente tira a nossa grana do nosso trabalho e a gente leva essa grana para montar um portfólio, para montar uma carteira de investimentos. Então para começar, eu quero saber de quem está aqui comigo na live, quem que é a primeira vez que está comigo aqui, nunca tinha assistido uma live comigo, coloca eu lá no chat, eu quero saber quem que está chegando agora e já dou boas-vindas para todos, todo mundo que já tem cadeira cativa e me acompanha, e todo mundo que está chegando pela primeira vez, enquanto eu cumprimento todos vocês, eu vou colocar aqui a tela, para a gente desenhar junto, vamos lá. Aí, coloquei a tela legal, eu vou dar uma olhadinha se a tela está aqui bacana aparecendo para vocês, parece que sim, parece que já está, muito bom, muito bom. Aí, legal. Então, pessoal, vamos lá, tem bastante gente chegando hoje, Jefferson Torres, o Caio, o Pedro, o Daniel, o Logan, Aira, Graciela, muita gente a primeira vez, o Paulo, o Pedro, o Daniel, o Gustavo, muito obrigado, sejam bem-vindos, eu espero poder ajudar vocês a dar uma visão que é importantíssima para todo mundo. Para todo mundo quem, Garuf? Para todo mundo, tá? Construir um portfólio de investimentos é algo que todo ser humano deveria saber fazer, independente de, independente de você trabalhar ou não com bolsa. A quem desejou meu aniversário, obrigado, hoje é meu aniversário, e eu venho aqui, sempre muito feliz, essa é uma, essa é uma, é uma felicidade que eu tenho de poder hoje trabalhar com o que eu gosto. Então, eu estou hoje, hoje é mais um dia que eu fico feliz de fazer o que eu faço, porque eu faço com alegria, eu estou aqui fazendo uma live feliz, eu estou operando, já operei, já bati minha meta, já fiz minha grana hoje, estou feliz, não é aquele dia que a gente vai trabalhar e fala, puta que saco, deixa eu pegar um atestado, porque é meu aniversário, estou feliz de estar aqui com vocês, tá? À noite, vou estar de novo lá no canal do Esquadrão, numa live, então, muito contente de estar aqui com vocês e a gente vai começar a desenvolver a ideia junto, tá? E mais uma vez, obrigado a todo mundo que está chegando aí, uma galerinha nova, legal, muito obrigado mesmo, tá? Vamos junto, então, entender alguns conceitos? Vamos lá, vamos nessa. Vamos desenvolver alguns conceitos, deixa eu ver se eu consigo desenhar, legal. Tá bom. Então, eu tenho, pessoal, uma caixinha aqui e eu vou dar um nome para essa caixa, tá? Vamos lá, vou colocar essa caixa em amarelo, o nome, e eu vou dar um nome para ela de trabalho, negócio. Legal? E o que que essa caixa trabalha o negócio? Essa caixa trabalha o negócio é o nosso emprego, é o nosso, talvez, trabalho como trader, que é o meu caso, é o seu emprego, é o seu negócio, sua pizzaria, sua farmácia, o seu comércio, a sua empresa de serviços. É aquilo que nos dá o quê? É aquilo que nos dá a nossa renda, tá? É aquilo que nos dá a nossa renda. E no nosso trabalho, no nosso negócio, a gente vai, todo mês, a gente procura fazer um dinheiro, não é, pessoal? A gente vai procurar tirar uma grana desse trabalho. Toda a grana que eu tiro do meu trabalho, que é no mercado financeiro, eu tenho o que eu chamo de regra 3X. Eu já falei dessa regra aqui com vocês em outra live. O que que é a regra 3X, pessoal? Eu divido, falei numa live anterior, procurem a playlist aqui das lives Vivendo no Mercado, que eu falo sobre a regra 3X, tá? Eu acho que foi na penúltima live, se eu não estou enganado. O que que eu faço com a regra de 3X? Eu divido por 3 os ganhos brutos como trader. Então, pessoal, imagina o seguinte, imagina o seguinte, eu vou diminuir aqui pra ficar mais bacana da gente 24, eu vou colocar 18, tá? E eu vou colocar, ele mudou de cor, vou colocar amarelo de novo. Aí. Eu divido por 3 os meus ganhos brutos como trader. Então, por exemplo, a gente vai fazer um exemplo aqui prático, tá? Agora eu quero que vocês todos se coloquem na situação atual de vocês, trabalho, emprego, negócio. Vamos dar um exemplo, pessoal? Fácil? Exemplo. Vamos dizer que você tem um bom emprego ou um negócio que está te dando 10 mil reais por mês. É um baita, é uma baita grana, né? Pode ser que seja mil, pode ser que seja 100 mil, pode ser que seja 10. Esse é só um exemplo e a gente leva esses números, a gente leva esses números pra qualquer exemplo, legal? Nesse exemplo de 10 mil, tá? Nesse exemplo de 10 mil, a gente vai fazer o seguinte, o que que eu procuro fazer, pessoal? Eu divido ele por 3. Então, o resultado vai dar 3.300 reais por parte. Pra que que é isso, Garuf? Pra que que você faz isso? Uma das partes, pessoal, uma das partes. Vamos lá, galera. Uma das partes. O que que eu faço com uma dessas partes? Eu vou escrever agora aqui, uma outra letra, um vermelho. Vou colocar aqui. Parte 1. Ele não quis pôr o vermelho. Eu vou colocar aqui, ó. Parte 1. Impostos. Taxas. O vermelho ficou ruim. Vou colocar outra cor. Vou colocar 1. Será que um verde fica legal? Legal. Parte 1. Impostos. Taxas. Então, 1 terço, gente, não é nosso. Quem tem negócio aqui sabe. Quem é CLT sabe. Sabe ou não sabe, galera? Sabe. Que tem que pagar imposto, imposto de renda, imposto daqui, imposto dali, imposto da colar. Então, se eu olhar pro meu negócio de trade, ou se eu olhar pro meu salário bruto na carteira, ou se eu olhar pro meu faturamento da minha empresa, eu sei que uma parte não é minha. Eu já tiro 1 terço, tá? Pela minha conta, pelo meu histórico, 1 terço vai embora pros impostos, custos, tudo que eu, como trader, gasto. Emolumentos, taxa de registro, imposto de renda, todos os custos. Custo de plataforma, todos os custos é 1 terço do meu negócio. 3.300 reais, nesse nosso exemplo, foi lá, tá? Eu vou colocar um texto maior. O pessoal tá falando que o texto poderia ficar maior, né? Vou colocar um texto maior aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar um texto maior aqui. A produção, ela me disse que o texto tá pequeno. Vamos colocar 36 aqui. Vamos lá. Eu vou pegar esse aqui. Vou mover pra cá. Vou pegar essa caixinha. Vamos colocar um texto maior. Aí, ó. Tá? Então, uma parte desse negócio vai em impostos. Continuando aqui a nossa ideia. Tá? Uma outra parte. Parte 2. O que vai a parte 2? O pessoal quer que ponha preto? Vou colocar preto, então. Vamos lá. Preto. Aí, ficou melhor, né? O Garufi é ruim com contraste, né? Ainda bem que eu sou trader, porque se eu fosse pessoal de arte, já tinha perdido emprego, já. Impostos. A segunda parte, eu vou fazer o quê, pessoal? Pagar minhas contas. Então, revendo o que a gente já falou, a segunda parte, eu pago as minhas contas. Eu vou pagar o meu dia a dia. Vou pagar o meu... Todas as contas. Minha conta de luz, minha conta de água, o aluguel. Tudo mais que eu tiver que pagar no meu dia a dia. Tá? O que eu vou fazer com a terceira parte? Investimentos. E reserva. Investimento e reserva. Essa é, então, essa caixa cinza aqui, que eu tenho aqui, é a minha caixa do meu trabalho. Tá? É pra isso que ela serve. Eu vou tirar minha grana do trabalho, não importa no que você trabalhe. Então, o Garufi não mistura o negócio dele como trader, como investimento. Trader não é ser investidor. Trader é um trabalho. Trader é um negócio. Assim como um veterinário tem uma clínica veterinária ou um pet shop. Eu, como trader, tenho um negócio. Esse negócio me dá uma grana. Essa grana, eu faço alguma coisa com ela. Uma parte, eu pago os impostos. Uma parte, eu vou pagar minhas contas, luz, água, etc. Outra parte, eu vou investir e eu vou fazer a minha reserva. E é aí que a gente vai, agora, construir junto alguns caminhos importantes. O primeiro caminho que a gente vai construir é pra uma outra caixa. Tá? E essa caixa chama-se. Essa caixa chama-se. Tá bom? Vou colocar o nome dela aqui e vou colocar em preto também, pra ficar tudo no padrão. Como é que chama essa caixa? Reserva de emergência. Toda a grana que sobra vai pra reserva de emergência primeiro. Tá? Então, esse encanamento aqui, ó. Vamos pensar como um sistema de encanamento. Encheu aqui a caixinha, cai aqui pra reserva de emergência. Tá bom? Então, caiu aqui pra reserva de emergência. Como se fosse um sistema de caixas d'água. O que o Garuf precisa, o que o Garuf quer como reserva de emergência? Já mencionei isso em alguns vídeos. E eu vou mencionar aqui de novo. O Garuf quer como reserva de emergência. É um desejo meu, tá? Doze meses de contas pagas. É isso o que o Garuf quer. Tá? Vou colocar aqui. Maior. Aí. Doze meses de contas pagas. Pagas. Essa é a reserva de emergência. Pode ser menos, Garuf? Pode ser seis? Pode ser três? Pode ou não pode? Galera, o que vocês acham no chat? Pode ser seis ou pode ser três? Melhorou o preto agora, né? O pessoal falou que melhorou o preto. Pode ser seis meses só? Pode ser três meses só? O que vocês acham? Fala pra mim no chat. Tá? Qual que vocês acham que é a resposta? Pode ser seis? Pode ser três? Qual a resposta que vocês acreditam? Hum? Enquanto isso, eu vou levar agora um outro lugar que é o objetivo da nossa live. Tá? Que é a gente fazer uma carteira de investimentos. Mas é importante vocês saberem da onde vem o dinheiro. o dinheiro não vem do nada. Então, é importante a gente saber da onde ele vem. Muito bem. Enquanto vocês respondem no chat, eu vou fazer aqui. essa caixa importante. A gente vai entender como a gente vai diversificar essa importante caixa, que é a caixa final. Tá? que é a nossa carteira de investimentos. Que é a nossa carteira de investimentos. E a gente vai aqui montar ela. E eu vou falar pra vocês como eu monto. Tá? Mas é muito importante vocês entenderem como o dinheiro chega aqui. Porque a maioria das pessoas não consegue chegar nessa caixa importantíssima porque não passa por essas duas outras. Galera, se vocês não souberem se preparar pra sobrar algum dinheiro por menor que seja da caixa cinza. Se vocês não procurarem ter a caixa verde preenchida, vocês vão ter dificuldade de construir essa caixa que é a caixa pra mim mais importante que é o portfólio de investimentos. Vamos lá. Pessoais. Pessoal, eu tô construindo uma ideia aqui pra gente chegar no objetivo da live. Então, até o final da live a gente vai entender como como eu monto. Eu não vou falar aqui de produto. Eu não vou falar aqui qual que é o fundo. Eu não vou falar aqui o que que é melhor porque eu não sou um analista, não sou CFA, não sou, não posso indicar. Eu não sou um assessor de investimentos, eu não sou um analista. Eu posso dizer como eu faço. Tá? Vocês vão ter aqui, no modalmais, muitos analistas, experts e caras muito bem preparados pra dar ideia pra vocês. Se vocês souberem o que perguntar, vocês extraem as melhores as melhores respostas de todos esses especialistas. Tem um Leandro que é nota 10 com as ações e com a carteira. Tem todos os outros especialistas dentro do modal que fazem boas recomendações de investimentos. Eu vou mostrar pra vocês como eu, Garuf, faço. Tá bom? Então, vamos lá. Eu quero mencionar uma coisa importante aqui pra gente continuar essa ideia. Tá? Esta caixa cinza aqui, eu vou fazer uma borda nela e eu vou escrever uma coisa importante aqui nela. Essa caixa aqui é o meu de novo negócio e este cara aqui e este outro cara aqui é pessoal. Tá? Isso aqui é pessoal. Não, eu não misturo. Eu vou escrever aqui pra vocês. Tá? pessoal. Eu não misturo um assunto com o outro. Tá claro, pessoal? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui o chat pra ver se pra vocês tá. Este é o meu negócio, é o meu emprego, é o meu trabalho. Este é a minha pessoa física, é o Edu Garuf, que vai preparar uma reserva de emergência pros dias chuvosos e todo dinheiro que ele tiver ele vai montar estratégias pra se proteger numa situação como essa que tá acontecendo agora, pra ganhar dinheiro pra renda passiva, porque o meu objetivo é não ter a obrigação de abrir a minha lojinha de day trader. Eu adoro o que eu faço, eu amo a minha profissão, mas eu quero chegar num ponto que eu falo assim, eu vou abrir minha lojinha de trade se eu quiser, se eu não quiser, vou ficar hoje em casa. E é esta caixa vermelha, ou rosa, é ela que vai trazer isso, é ela, ela é o objetivo final. E daqui a pouquinho eu a gente vai fazer um gráfico de pizza, vou mostrar para vocês como eu divido essa caixa vermelha. Tá bom? Então vamos lá, portfólio de investimentos pessoais. Nessa caixa, eu quero mostrar um pouco para vocês da teoria para a gente poder ir fazer, não estou conseguindo editar esse aqui, vou colocar outro, para a gente conseguir fazer a pizza. Então eu tenho aqui uma mistura entre, essa é a receita, tá? Essa é a receita do Garufi, entre renda fixa e renda variável. Regra 60 40. Então eu quero falar desses assuntos com vocês agora. Tá bom? Eu vou apagar aqui, deixa eu ver se está todo mundo seguindo, tá? Eu vou apagar aqui essas caixas, posso apagar as caixas, galera? Posso seguir agora? Posso seguir agora? Lembrando que esta caixa cinza aqui, que é a caixa do negócio, é a caixa que eu quero mais ajudar vocês a fazer. Com day trade, com swing trade, com trades mais longos, eu vou começar a passar aqui nas lives uma estratégia que eu chamo de STS, uma estratégia desenvolvida por mim e a equipe que opera comigo. Eu quero pôr essa estratégia para todos vocês, fazer passo a passo como eu executo ela, eu venho fazendo ela tanto no day trade, quanto no swing trade, e é uma estratégia que eu quero compartilhar com todo mundo, tá? para essa caixa cinza, porque eu quero ver vocês ganhando dinheiro para poder ir para a caixa verde, para poder ir para a caixa vermelha, tá bom? Isso é muito importante, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, vamos agora para o próximo passo, eu vou deixar essa caixa vermelha embaixo, e eu vou apagar todas as outras, e a gente vai começar a construir uma divisão, tá? Eu vou deixar ela aqui embaixo, vou colocar esse texto aqui, e a gente vai começar juntos, juntos, a nossa divisão. Quem já ouviu falar de 60, 40? Ó, a live vai estar gravada, tá bom, galera? A live vai estar gravada, vocês podem ficar tranquilos, vai estar no playlist do Vivendo o Mercado, vocês podem voltar e assistir de novo. eu quero tentar passar para vocês, eu vou passar hoje para vocês todo o conceito que eu faço, não é que eu li, que é o que eu faço, todo o conceito que eu faço, e passo a passo, aqui no Vivendo o Mercado, a gente vai destrinchar cada uma dessas ideias, por isso que eu peço para todos vocês, vão no playlist, assistam as lives, a gente vai junto desenvolvendo essas ideias, tá? convido mais uma vez vocês a fazerem o The Norte, o EAD, que eu criei gratuito, tá? É só se escrever na comunidade que eu lidero e vocês fazem gratuitamente, vocês vão conseguir trazer para mim aqui muita pergunta boa, eu vou conseguir ajudar vocês a cada vez ir mais fundo no conhecimento, a coisa mais legal que tem, galera, de operar a Bolsa de Valores, seja como investidor, seja como um trader, é a gente saber bem o que a gente está fazendo, independente da gente pegar uma indicação de um analista, independente da gente pegar um relatório de uma research, mas a gente sabe, de falar, ah, eu não gosto desse, ah, eu prefiro aquele, aquele é mais o meu perfil, isso dá muito resultado, e não precisa ir muito a fundo, não precisa estudar dia e noite para ser um ótimo investidor, seguindo premissas básicas, você vai conseguir ter resultado muito bom, eu quero passar para vocês aqui, eu vou montar já já, até o final da live, o gráfico de pizza com a divisão, mas eu quero escrever aqui uma coisa importante para vocês, vocês sabem o que é longo prazo? Eu queria que, eu quero olhar o chat, eu quero saber se vocês sabem o que é longo prazo, coloca assim, sim ou não, e me fala uma ideia do quanto para vocês é longo prazo, quanto tempo é longo prazo para vocês, pra todo mundo que está me assistindo, o que que vocês chamam de longo prazo? Quanto tempo é longo prazo? O que que vocês acham? É um ano? São dois anos? Três? Cinco? Dez anos? Quanto tempo é longo prazo? Um ano? três anos? Cinco? Dez? Dez a quinze o Gustavo colocou? Acima de cinco de um dez anos? Cinco pra cima? Uma década? Um ano? Perguntou a Graciela. Dez anos? Acima de dez? Muita gente aqui, olha, muitos de vocês chegaram no ponto que eu quero mencionar, que é o seguinte, galera, esta caixa aqui, essa caixa aqui, esta caixa vermelha, a gente deveria pensar nela em um prazo de pelo menos, pelo menos cinco anos. Recomendado dez anos. Sabe aquela história que a gente se arrepende? Muita gente, quanta gente eu ouço falar, puxa, devia ter começado a investir lá atrás. Dez anos, gente, ó, passa assim. Eu lembro até agora da minha festa, quando eu completei 30 anos, eu tô com 37. E quando eu completei 30 anos, eu já ensaiava investir, e eu não fiz. E não importa se é dez reais, se é cem reais por mês, não importa, tanta gente mente de não ter começado antes. Amargamente, eu, como um cara de números que eu sou, eu começo a fazer contas, eu me dar arrepio de não ter começado a construir essa caixa aqui, antes. Essa caixa vermelha aqui, antes. Muita gente fala de bolsa, né? O pessoal fala, bolsa sobe, bolsa sobe e desce. bolsa é só para quem sabe, quem é insider, eles falam isso, quem é insider, o que que é insider? Só para os informados, para quem tem informação privilegiada, eles falam. Quantas vezes eu ouvi privilegiada, quantas vezes eu ouvi de amigos falarem assim, bolsa não, você tem que estar por dentro, você tem que conhecer alguém de banco, você tem que conhecer alguém das empresas, é assim que você vai ganhar dinheiro. Vou contar um número para vocês, vou contar um número para vocês para a gente seguir para a divisão desse nossa caixinha vermelha aqui, para o nosso gráfico de pizza, vou contar um número para vocês, vocês sabiam? Legal, hein? Vocês sabiam? que olhando um prazo de dez anos, nunca houve nunca o Ibovespa esteve negativo? Nunca deu resultado negativo. Se vocês tivessem simplesmente investido no Ibovespa, BOVA11, e falasse assim, daqui dez anos eu vou ver no que dá, nunca deu resultado negativo. Não nunca pode puxar. Qualquer prazo de dez, 92 a 2002, 93 a 2003, 99 a 2009, 2000 a 2010, 2001 a 2011, pode pôr, nunca, zero, niente, nada. Quando a gente fala de longo prazo, se a gente tomar decisões minimamente informadas, mas gente, é minimamente informadas, a gente vai ter renda passiva e mais. Se a gente tomar informações minimamente informadas, uma situação como agora, que o Ibovespa desceu 30, 40%, quase 50, a gente se protege. Em cada prazo de cinco anos do Ibovespa, 90% do tempo ele ficou positivo. Qualquer investimento que você fizesse com base no Ibovespa, 90% do prazo de cinco anos ficou com resultado positivo. Então, quando a gente fala assim, eu tenho medo de investir em bolsa, pode até, viu, Charles, tem alguma situação ter perdido para a inflação, mas você não perdeu tanto dinheiro não. Você não fez nada, você pôs na bolsa, você largou dinheiro na bolsa, perdeu dinheiro se você não perdeu. Fazendo, olha, nada. Então, quando a gente faz alguma coisa minimamente pensada, pensando no longo prazo, tem resultado. Não há melhor lugar para investir do que ser sócio de empresas, do que ser dono de imóveis. Imóveis aonde? Em fundo imobiliário. Eu vou começar agora, então, deixando essa deixa, construir aqui, junto com vocês, eu vou construir aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer, aí, olha só. vamos pensar nesse gráfico aqui, e eu quero fazer algumas coisas com vocês aqui nesse gráfico. A gente vai fazer algumas divisões aqui. A primeira divisão que eu vou fazer é essa aqui, peraí que eu errei, é essa aqui, essa divisão, ela é uma divisão que é chamada 60, 40. 60%, 40%. E quando a gente fala de 60, 40%, aonde é, Garuf? Aonde vai 40? Aonde vai 60? É aí que está. O 60, 40%, eu vou colocar aqui uma outra fonte agora, 24, dependerá do seu apetite por risco. Tem gente que vai fazer assim, 60% renda fixa, 40% renda variável, e tem gente como eu, Garuf, e muitos outros, porque eu penso que quando eu penso em longo prazo, eu sei que investimentos em Bolsa de Valores, eu sei que investimentos em renda variável, a não ser que o mundo vire um mundo zumbi e a gente volte a buscar comida andando no mato, eu sei que tem ciclo bear, que é aquele ciclo que o mercado cai, eu sei que tem ciclo bull, que é o ciclo que o mercado sobe, mas quando eu olho a tendência secular, que é uma tendência muito mais longa, o mercado está sempre valorizando. Quem investiu em 2005 e realizou em 2015, teve retorno. Se essa pessoa soube pegar um pedaço desse portfólio e fazer algumas proteções, teve um bom retorno. se você monta uma carteira sua própria usando táticas, por exemplo, como a que o Leandro Martins ensina, fazendo o rebalanceamento bem feito, você ganhou dinheiro em todo esse período. Garufi, mas eu acho que 2009 eu perdi, mas de 2005 a 2015, no meu exemplo, você venceu o benchmark, você venceu a referência que é o Ibovespa e por muito fazer um trabalho minimamente bem feito. E por muito, quando a gente pensa na caixinha vermelha aqui de baixo, a gente tem que deixar de lado o prazo de um ano. Sabe onde eu penso no prazo de um ano? No meu swing trade, que eu vou ensinar para vocês. Sabe onde eu penso no prazo de um ano? No meu negócio de day trade, porque eu tenho meta anual. Aliás, eu tenho meta muito menor que anual. Aí sim, o meu negócio é de curto prazo, porque é o meu trabalho. A minha renda passiva, eu quero com meus 45 anos, eu quero daqui 10 anos, quando eu estiver chegando no meu 50, estar com uma renda passiva bem construída, bem tranquila. E eu sei que fazendo o bem feito agora, lá, eu vou ter vencido o benchmark da Ibovespa, eu vou ter vencido os principais benchmarks. O que é, Garufi? Benchmark. Benchmark é uma referência. Tá? Benchmark. É uma referência. Por exemplo, qual que é uma referência muito tradicional que a gente usa na Bolsa? É o Ibovespa. O Ibovespa, esse ano, provavelmente vai fechar negativo. Vai ser um ano negativo. Mas quem investiu em 2015 e for realizar em 2025, eu escrevo pra vocês aqui. Eu escrevo pra vocês aqui. Se fez um trabalho minimamente bem feito, vai ter lucro. E sabem de uma coisa? Vou contar uma coisa pra vocês. Desses 60, 40 que o Garufi tem aqui, 60% renda variável. 40% renda fixa. Eu posso, eventualmente, diminuir minha renda fixa e aumentar a renda variável. Sabe como? Usando técnicas de proteção. Eu vou escrever aqui. Uma das técnicas mais famosas de proteção chama Tail Hedge. O Tail Hedge, ele procura comprar algum tipo de seguro. E o que que seria esse seguro? Seriam ativos, podem ser opções, pode ser ouro. Quem viu o que aconteceu com o ouro? agora, subiu pra caramba. O mercado fica com medo? O que que as pessoas fazem quando ficam com medo, quando o mercado começam a cair? Vão comprar ativos seguros. O que que o americano faz, galera, quando acontece uma situação dessa? Pega os dólares e põe aonde? Aqui, embaixo do colchão. Quando começa a acabar o dólar, eles tiram o dólar do que canto, tiram do Brasil. tira dos países emergentes, tira de todo canto e, ó, abraço o dólar aqui, ó. Tá com medo. O que que acontece com o dólar? Quem sabe o que acontece com o dólar? Sobe. Que tal? Então, nesses ativos de segurança, que tal você ter, talvez, e tudo bem calibrado, você pode ter um pouco de puts, tá? Um pouco. O que que a gente quer? A gente não quer zerar o risco, porque se a gente zera o risco, a gente zera também o retorno. A gente quer amortecer num cenário como esse que caiu 40, 50, se caísse 10, tá ótimo, daqui a pouco volta. Dá mais dois anos pra ver onde vai estar o índice? Mais um ano e pouco? A gente quer o quê? Ter um amortecedor. Quando subir, a gente sobe junto. Quando cair, a gente desce de paraquedas. até a hora do vento começar a bater de novo e a gente sobe junto. Então, pode ser putz em opções, uma parte. Eu gosto menos, porque muitas vezes você pode ter um prêmio muito legal, você pode ter um resultado muito legal, só que um ciclo como esse que aconteceu agora na bolsa de cair muito não acontece toda hora. Vai acontecer a cada 10 anos, vai acontecer de tempos em tempos e você vai ter que ir pagando prêmios ao longo do tempo. Eu gosto muito de ouro, eu gosto de dólar, ativos para fazer parte da carteira. Você pode, por exemplo, esses ativos de proteção, você pode fazer assim, vou mostrar para vocês. Vocês podem pegar um ativo assim e fazer o seguinte, pegar um pedaço aqui, pequeno, bem pequeno. 1%. E você pega esse 1%, que ficou ruim, vermelho, né? Esse 1% vai ficar melhor preto. Você pega esse 1% e coloca em ativos de proteção. E você pega esses 1% da renda fixa ou da renda variável? Eu pego da renda fixa. E para cada 1% que eu uso da renda fixa para ativos de proteção, esses ativos não vão me dar muita grana ao longo do tempo com o mercado normal. Mas na hora que o mercado vier puxar para baixo, eles vão dar uma amortecida grande. E vocês sabem o que esses ativos de proteção permitem fazer? Permitem você fazer isso aqui, diminuir a renda fixa e aumentar a renda variável, muitas vezes para 65%. muitas vezes até para 70%. E que regra que eu gosto de usar no meu portfólio? O que que eu gosto de fazer nele? Aliás, e que regra que eu vou usar nele? Eu vou usar uma regra que é o seguinte, eu vou escrever aqui. A regra 60-40 é muito legal porque ela pode indicar inclusive aonde você deve mudar o seu balanceamento. Então, eu, Garufi, quando completar mais de 60 anos, vou inverter. Eu vou passar a ter mais na renda fixa e num ambiente mais seguro e menos na variável. Só que o meu objetivo, quando eu tiver 60 anos, daqui 23 anos, é já ter o necessário para ter uma ótima renda passiva, então eu posso diminuir o meu risco. Até lá, o quanto eu puder ter num risco um pouco maior, eu vou ter. E aonde é isso? O que faz parte desse 70%? Ou 65? Vamos falar 65%. O que faz parte desse 65%? Vamos listar junto? Vou colocar então aqui os números. Eu já listei aqui um pouco da proteção do 1%. Ouro, um pouco de dólar e outros ativos de proteção. Onde eu posso agora, o que eu vou fazer com esse 65%? Vamos colocar em preto. Carteira de ações. Carteira de ações, no caso do Garuf, 50%. De 50% a 70% em carteira de ações. Uma carteira que o Garuf montou. Pode ser uma carteira recomendada por alguém que eu confie, o Leandro, um cara que eu confio muito. Pode ser uma carteira que eu estudei as técnicas e eu montei com o meu próprio aprendizado. Você também pode aprender a montar carteira, não é um bicho de sete cabeças. Garuf, mas e se eu não sei montar carteira? Ou você monta uma carteira indicada por um bom analista de confiança, ou você faz o seguinte, você pode ir para fundos. Fundos de ações. O Garuf não coloca necessariamente em fundos de ações. Por quê? Porque eu já tenho a minha carteira. Eu vou colocar mais em fundo multimercado, que é um fundo que aí já tem uma outra mistura de tipos de investimento dentro. mas o fundo de ação, o fundo de ações pode ser um substituto para quem não quer montar a própria carteira. O que mais que eu faço? Fundo de investimento imobiliário. Quanto que o Garuf tem nisso? Em torno de 20 a 25%. Tá? De 20 a 25% fundo de investimento imobiliário. E o resto? E os outros 25%. Tá? Aqui geralmente a minha meta agora é 60% aqui. 25% em fundos de investimento imobiliário. Tá? A gente vai ter 85% e o que eu chamo de taxa ou financiamento com opções nos outros 15%. Cara muito bom que pode falar muito disso é o Renan Rosso. Renan Renanzinho é top pra falar em estratégias de opções. Gente, não é difícil aprender a fazer nada disso. Não é não, viu? Não é não. Às vezes um pouco que a gente estuda à noite, pega o The North, o The North, são vídeos curtos de 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, você estuda um pouco à noite, todo dia, você chega lá, vai passar uns mesezinhos ali, você fala, pô, já sei tanto, já posso fazer o mesmo. Já posso fazer o mesmo, não preciso. Só vou ali ver o que o Leandro falou pra montar, pô, que legal. Ah, concordo com ele, achei bom por causa disso, 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 disso. Nada melhor do que a gente saber o que a gente está fazendo e não exige tanto esforço assim. Tá? Então, fundo de investimento imobiliário. Tem muita gente que vem falar assim pra mim, Garufi, mas tá caindo pra caramba. Tá caindo pra caramba fundo de investimento imobiliário. Sabe o que que eu falo? Eu falo o seguinte, se você tivesse cinco imóveis, cinco casinhas numa vila que você alugasse, essa hora você não tava vendo quanto ela valeria pra vender. Mas não tava mesmo. Sabe o que você tá preocupado? Se ela tá alugada ou não. E se ela vai continuar alugada ou não. É isso. Eu, o meu conceito de ter fundos imobiliários, é um conceito de ser proprietário de uma parte de um pool de imóveis. Eu não vou ficar olhando pro preço de venda toda hora. Eu não vou olhar pra cotação toda hora. Uma situação como essa, uma situação como essa que aconteceu dessa queda, o que que vai acontecer? Eu vou pegar esse 1% aqui, ó. Vou colocar aqui o apontador aqui. Esse 1% aqui que me amorteceu, que me deu ouro, dólar, outras estratégias com puts, por exemplo, que me deram uma grana nesse movimento de queda, me deu dinheiro. Sabe o que eu faço com essa grana? rebalanceio tudo isso aqui, ó. Divido. E vou rebalanceando. Compro mais fundo imobiliário, compro mais ação, compro tudo mais. Pra quê? Pra na hora que o mercado começar a retomar, mais um aninho, um ano e pouco, eu tô com mais grana investida, num preço melhor, vou ganhar mais dinheiro. Pensa comigo agora, todos vocês. se a gente comprasse Ibovespa e não fizesse nada, em 10 anos a gente teria um resultado positivo, não importa qual. Vocês acham que fazendo uma coisa minimamente bem feita, minimamente estudada, não vai dar muito mais resultado? Selecionando empresas boas pra ser sócio, bons fundos imobiliários que tenham imóveis e lugares bons. Gente, shopping center em São Paulo não vai quebrar. Se quebrar, acabou São Paulo. Tem shopping que já existe há 30 anos. Se esses shoppings quebram, acabou São Paulo. É o tipo de investimento que a gente pensa assim, bom, vai passar um tempo ruim, né? Vai, né? O Brasil já passou por crise, né? Uma pancada. Esses shoppings quebraram? Não. Por que eu tô preocupado, então? Daqui a pouco volta. Quando a gente pensa nessa caixa vermelha, a gente não tá olhando a cotação no home broker todo dia. Não tá. a gente tá acompanhando de longe, deixando crescer como uma árvore. Uma vez por mês você vai lá e vai regar. E o que que é regar? Rebalancear. Se você tiver que redividir ali novamente os percentuais. O que que o Garufi faz? E eu acho que essa é uma informação importante pra deixar aqui pra vocês na parte da renda fixa. Eu olho CDBs CDBs LCI LCA títulos do tesouro títulos do governo tá? E eu vou olhar diferentes prazos e eu vou calibrar a minha carteira da renda fixa em diferentes prazos. O que que isso significa, Garufi? Significa o seguinte, ó, vamos lá. Imagina que você tem um CDB pra 60 dias que tá dando 1%. Você tem um outro CDB que é pra... Eu vou anotar aqui, ó. Vai ficar fácil. Imagina que a gente tem um CDB que vence em 60 dias que tá te dando 1%. Eu tô usando qualquer número, tá, gente? Você tem um outro CDB pra 180 dias que tá te dando 0.8. Aí você fala assim, ah, é fácil, Garufi. Eu vou pôr todo meu dinheiro no CDB de 1% e depois eu aplico de novo. Eu não faço isso. Eu divido. Por que que você divide, Garufi? Você tá dando dinheiro? Não. Eu divido porque eu prefiro a média. Imagina o seguinte, você põe todo o seu dinheiro da renda fixa num CDB de 60 dias. Aí venceu, você recebeu toda a grana. Primeiro que tem a questão de impor de renda, tem que sempre olhar a questão tributária, o que vale mais a pena o que não vale. Não é tão difícil, mas tem que estudar cada tipo de investimento em renda fixa, cada prazo, modalidade, tem diferentes condições tributárias. Isso tem que fazer parte da conta. Só que imagina assim, eu coloquei todo um CDB de 60 dias. Aí quando ele venceu, recebeu o dinheiro. Agora não tem mais um de 180, 08. Tem um de 180, 180, 08. Porque mudou a condição, mudou os juros, mudou a condição. Se eu for fazer as contas, não valeu a pena eu ter colocado tudo a 1%. Então pensa assim, gente, dividam a renda fixa em diferentes prazos e vai sempre realocando. É o que eu falei pra vocês, uma vez por mês você tem que regar a sua caixinha vermelha. Ela é um vaso que vai te dar uma bela árvore com frutos daqui a alguns anos. Frutos que vão fazer você ter a sua renda passiva. E lá na frente quando vier outra crise que ela virá, imbatível, 100% de chance, vai vir outra crise, o mercado vai voltar a subir, todo mundo vai pensar de novo que não cai nunca mais, que é bonanza. Essa história ela se repete, é cíclica. Lá na frente vai vir outra crise. se você hoje começar a pensar assim e começar a guardar que seja 50 reais, não desprezem um centavo, gente. Não desprezem um centavo. Garufa não tem dinheiro pra comprar ação. Compre um CDB. Compre um tesouro. Entra num fundo com investimento pequeno. Começa. Faça algo. Se mexa. se mexa. Tenta construir paralelamente a sua reserva de emergência. Que é importante. Perder o emprego, Deus que livre. O negócio não tá indo bem. Comece agora. Daqui a alguns anos vai ter outro ciclo. Se você tiver uma carteira bem estruturadinha, com ativos de proteção embutidos nela, bem diversificada, um pouco de ação, um pouco de fundo imobiliário, um pouquinho de estratégia de financiamento com opção, uma renda fixa bem bacana, um pouco em ouro em dólar, ativos que protegem em tempos de crise. Pega essa grana que você ganhou do ouro, do dólar, pum, monta mais, compra mais ação, mais embaixo, compra mais fundo imobiliário, desconto. Eu tava vendo nesses dias pra gente ir encerrando, eu tava vendo nesses dias preços de fundo imobiliário, que eu juro por Deus, se eu tivesse dinheiro, mais dinheiro sobrando, eu ia ter comprado muito. Muito. Porque você olha, por exemplo, fundo imobiliário de shopping center, aonde o valor da cota vale menos que o shopping, vale menos que o prédio do shopping. Shoppings renomados em São Paulo, que já passaram por crise nos anos 80, crise nos anos bolha.com, crise de 2009, estão aí. Estão aí. É pra isso que serve o 1%. Você pega uma oportunidade e fala assim, meu Deus do céu, e agora? Aí você tá lá. Daqui outros X anos, você tá lá, super bem comprado, dono de um pedaço de uma rede de shopping, dono de um pedaço de imóveis, dono de um monte de empresa, recebendo dividendos, recebendo a valorização, tendo a valorização do preço. parem pra pensar, gente, é uma reflexão importante, tá? É uma reflexão muito importante. Eu vejo muitos colegas, traders, que ainda, até hoje, não pararam pra pensar nisso. Muita gente tá começando, tá pequeno. Pô, Garuf, eu não tenho um emprego que dá nada, eu ganho um pouco pra caramba, Garuf. 10 reais, gente. 10 reais. Tem investimentos hoje com um aporte mínimo pequeno, constrói alguma coisa, não precisa, não espera pra ter aquele portfólio lindo, o gráfico de pizza completo, não, eu só vou começar a montar quando eu tiver o meu gráfico completo de pizza. Minha filha veio me visitar aqui. Dá oi, filho. A gente tá ao vivo, tá? Vamos. Não, começa agora. Começa agora, tá? Esse é o recado que eu queria deixar. E pra vocês entenderem, o que precisa entender de investimento, pra você entender de educação financeira básica, aquilo importante, pra conseguir fazer sobrar um troco no fim do mês, The North tá aí. Os moderadores estão colocando o link. É de graça. É de graça. Vale muito a pena, tá? Eu gostaria de saber se vocês gostaram da live. Eu quero ter um feedback no chat do conteúdo. Se eu conseguir me explicar legal pra vocês como eu faço. Tudo que eu falo é muito empírico. Eu não sou de teoria. Eu não gosto de ficar teorizando. Eu faço. E é por isso que eu, infelizmente, não posso dar recomendação de ativo pra vocês. E muita gente até fala, pô, Garufi, fala pra onde vai o índice, fala pra onde vai o dólar. Eu, infelizmente, não posso. A CVM não deixa. Tá? Porque eu faço. Eu escolhi estar ali fazendo todo dia. Convido vocês também, quem não tá me seguindo no Instagram, me segue no Instagram. Todo dia eu coloco um diário do meu negócio trade. Todo dia eu tô lá contando pra galera como é que tá. O meu dia a dia do meu negócio tá indo muito bem. Tô bastante satisfeito, bastante feliz. Performance tá indo muito bem. Consegui buscar uma recuperação muito boa depois de março. Tô me recuperando muito bem. Meus resultados do negócio estão indo muito bem. Tá? Eu fico muito feliz de vocês terem ficado comigo aqui. Eu sei que pra muita gente que é trader e quer ser trader às vezes, pô, montar carteira, calma lá. Não, agora. Tem que saber já. Todo mundo deveria começar por algum lugar. Eu me arrependo amargamente de não ter feito isso mais cedo. Não se arrependo. Quem aí que tá aí que é mais jovem? E se você tem 40, faça. Se você tem 45, faça. Cada dia mais o tempo passa, a gente vive mais tempo, a gente acha que é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Eu queria agradecer muito a companhia de todos vocês. Muito mesmo, de verdade. Muito obrigado por vocês terem me acompanhado nessa live. À noite, eu vou estar com o João. O pessoal do Esquadrão decidiu fazer uma live especial pra mim pelo meu aniversário às 7 horas da noite. Eu vejo todos vocês lá. Eu desejo um bom resto de dia. Vou aproveitar agora almoçar com a família. O povo fez um almoço pra mim. Vou dar uma descansada é um dos benefícios desse negócio que é um negócio tão gostoso de fazer que é ser trader. Desejo uma ótima tarde pra vocês. A gente se vê à noite. Um abraço, gente. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.